Fala galera, aqui que eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo, meus amigos, mais um som pra vocês de Narutinho aí, né? Meu, meu, Narutinho, será que a galera vai começar a voltar a fazer música de Naruto? Porque Marquinho está trazendo aqui, ó, Sasuke com Sharingan. Velho, eu gosto... Mano, eu gosto do Sasuke, assim, bem mais que o Naruto, tá? Porque, cara, na nossa mesma opinião... Sério, eu gosto mais do Sasuke e do Naruto. Mas é porque não é do Sasuke em si, tá? É do clã Uchiha. Ah, tá. Porque todo mundo... Isso, porque todo mundo tem destaque, velho. É, porque o clã Uzumaki nem se fala. E outros clãs também que fazem muito partido, né? Não, o Kishimoto, ele não se importa com nenhum clã, tá? Então, se Narutinho, é Sasuke o nome da obra. Então, galera, vamos ver como é que vai ser a visão do Marquinho referente a Sasuke Sharingan. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito, deixa o like que nos ajuda muito. Nos acompanhe também na roxinha. Tem live todo dia às 18. Parte pro react. Então, galera, vamos lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Bora nós. Eu estou sozinho. Então eu posso carregar esse ódio sozinho. A partir de hoje, Hebe não existe mais. Agora nos chamamos Taka. E temos somente um objetivo. É do Shippuden? Por tudo o que fizeram, nós vamos destruir Konoha. Houve um tempo, tudo era bom. Antes desse sangue no chão. Houve um tempo, eu era feliz. Antes dessa, se conta, vem, se cabe. A pessoa que mais amei, foi a mesma que traiu. E o que me restou, sua mente esvaziou. Logo quem eu goste, fumava os olhos P. Abandonou e agora sorriu e os olhos vermelhos. Essa moção do ódio, troca a volta. Nunca vai me entender, pois não teve ninguém. O que eu quero, ser o mais forte. Não poder matar um certo alguém. Junto com o meu clame, eu vá te aringar. Eu preciso esquecer, eu não posso ser uma criança. Pra ver a manhã e manter a menção. Perder o do ódio, se corrompe na vingar. Protígio em combate, mas nada disso ainda basta. Minha vida muda com a parede de uma marca. Vejo que cada lação, um bisó me atrasa. Malavras de reencorrente, ódio ainda me faltam. É fé da minha... Má... Uh! O que é a sua? Se manifesto como a monstruosa transformação. Brincar de nígge, eu pensei. Então, narro, tu me deixe. Desculpa, me abandonar. Olhos de sangue. Minha certeza tem nome. E a que vais voltar a terra. Os laços ne voltam mais. Com os olhos charingais Usos gritos do meu glória Ódio e vingança Maldição me alcança, cansa Lançando distante a um pato com estraço exato Era de se esperar que seria diferente O vermelho no meu olhar então cês irão me buscar Essa questão de cortar os vínculos entre a gente Um laço fraterno de raiva é o que me move Esse gangue pela sua morte, esse ódio é presente Posso te matar no momento sem hesitar Puro capricho, não ligo para o que você sente É isso mano O que eu faço é só em prol da minha vontade Mesmo ligado ao passado Eu não preciso de você Meu corpo então cê queria absorver Mas eu me torno ainda mais forte E direi quem quer morrer De frente em frente Meus olhos só arte Onde tá o Itachi Eu tenho assuntos pendentes Resposão essa, esse é o grande fim Chegou o dia, chegou a hora Me sobra ódio, não sente A treta Veja eu te mostrando Que passe pra te matar Com minhas mãos Com minhas mãos Lamento meu irmão Mas não caio em nenhuma Ilusão 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 Sua morte eu posso ver Pra realidade suma Minha vingança finalmente O passo de mim sob a chuva Não Esse é o finalinha Olhos derramam o sangue Com a sua despedida Consume de agonia Consegue quem diria Mas quem mais odiei Foi a pessoa que mais me amou nessa vida Caraca velho Com a sua despedida Doce 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 Caraca Ei, caraca, esse refrão foi bom, viu? Foi bom, foi bom. Nossa, empolga, velho. É por isso que eu, assim, quando eu digo, galera, que eu prefiro o Sasuke e o clã Uchiha, mano, é porque é muito rica a história do clã, porque não foca apenas no Sasuke e não foca apenas no Itachi, mas foca no Madara, foca no Óbito, foca... Mano, foca em tanto personagem de peso na obra em si, que é incrível, cara, eu achei interessante como o Marquinhos, literalmente, ele contou a história, mano, quase toda do Sasuke, se não toda, assim, né, pra quem assistiu, vai entender tudo, pra quem não assistiu, tem uns timescapes, porque o cara, vixi, ele fez isso, ele fez... Mano, mas será que tem alguém que não assistiu Naruto ainda? Será? Mano, eu acho meio impossível, mano, porque Naruto era febre absoluta na época, você é doido, mesmo que a pessoa tenha começado a assistir na televisão aberta, depois ela foi atrás dos episódios online, alguma coisa assim, porque, mano, até agora, eu acho que aqui no Brasil, deve ser o anime mais assistido e gostado de todos, eu acho, tá? Eu achei interessante demais como é que o Marquinhos trouxe, e, mano, é legal, que sempre empolga, mesmo a gente sabendo, mano, mesmo que a gente já saiba de tudo, mesmo que a gente já saiba, como é colocado, mostrado na parte de musicalidade, som e, logicamente, com um rock de quebradeira, eu acho muito bacana. Eu, particularmente, eu gosto muito quando eu, tipo assim, né, a gente sente que já vai vir aquela frase, tipo, destruir Konoha, tipo alguma coisa, porque a gente fica, caraca, o Marquinhos conseguiu, meu irmão. É isso. A gente fica esperando, né? Exatamente. A gente fica de faltar ódio. São, né, são frases clássicas, né? É verdade. Quem quer comprar, acompanhar a obra, sabe. Exatamente. Então, galera, deixa aqui nos comentários se você, será, que vocês preferem também o clã, o tia do clã, o clã, o clã do Zuma que só tem o Naruto e a mãe dele, né? Não tem mais ninguém, caramba, assim, pra mim, tá? Eu não, galera, eu não sou fã de tanto de mangá, de acompanhar, de ir atrás do que o Kishimoto falou e tudo mais, pra ele assistir o anime, tá? Pra mim só tem duas pessoas do clã do Zuma aqui, tem o Naruto e a mãe. Eu não entendo, tá? Então, galera, deixa aí nos comentários qual é que você prefere, caso você prefira algum, né? Ou se prefere os dois. Ficou de verdade, galera? É isso, então ficou por agora e... Até a próxima.